Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos com o Vamos Ir Pra Onde Vamos, Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E conforme já tinha falado pra vocês de sexta-feira, vou postar um pouquinho sobre como que está sendo a minha mudança aqui para os Estados Unidos Este vídeo é mostrando um pouco aqui do bairro onde eu moro, que chama Harrison Fui conhecer um pouco aqui das redondezas aqui do bairro pra conhecer porque enfim eu não tenho ideia de nenhum comércio que tem, mercado, esse tipo de coisa Então a gente foi dar uma volta pra conhecer um pouco e eu resolvi fazer um vídeo aí pra vocês mostrando um pouquinho de como é a região da onde eu moro Tá E aí pessoal, vim fazer um rolê, tá um vento ferrado, não sei se vai dar pra vocês me ouvirem direito, vou mostrar um pouco pra vocês aqui do bairro Aqui é Harrison Aqui é a prefeitura Tem uma igreja aqui Bem grande Tá um dia bonito A gente resolveu sair E passear Sem blusa Porque nós fomos assim mesmo Sabe como é, né? Não entendi nada, tá um dia bonito Ah não, tá de boa Mas no final das contas tá um frio desgramado Tá aí seus 16 graus e a gente de camiseta, mas tá bom Aí pessoal, bem lugar típico que a gente vê mesmo americano, né? E assim, o dia tá bem, bem frio E nem parece, né? Você vê assim, acho que tá bonito Mas é muito bonito Tudo bem ajeitadinho A gente tá dando um rolê pra conhecer aqui Aqui é um correio De Harrison Tem umas bandeirinhas Tem a do Brasil ali na frente Extra Space Storage Tem um carro legal ali do lado da rua Olha, tô louco Os carros fazem bastante barulho aqui Parece até um parque assim Mas não tem nada pra entrar assim É só pra você ver mesmo Mas é legal As flores As plantas, na verdade As plantas Ficaram Aqui na cor, né? Normal por causa do outono aqui Minha esposa foi ler ali, gente Isso aqui são escombros do World Trade Center Foi doada aqui A estrutura O World Trade Center Isso aqui foi em memória Ao Que aconteceu no dia 11 de setembro Vocês podem ver aí Deixa eu Ver se eu consigo pra lá Vou mostrar pra vocês Olha só Em memória É que a câmera não vai conseguir Com o carro Por causa que tá bem sol Bem contra Mas pode acreditar Que tá escrito Eternal Remembrance Remembrance É aqui Keep the grass Legal Foi uma coisa muito, muito triste mesmo O que aconteceu 11 de setembro, né? Eu lembro o que eu tava fazendo Dia 11 de setembro de 2001 Eu tinha 12 anos O caminhão vai passar fazendo muito barulho Aqui agora Ainda bem que eu não estava aqui Foi um evento muito triste Acho que muita coisa mudou Acho que o mundo mudou, né? Depois do 11 de setembro, né? Outra coisa legal aqui, gente Olha os esquilinhos Olha lá E assim, ó Normal Normal Fica ali junto com os passarinhos em harmonia Sem briga Sem discussão É muito legal, gente Olha a coisa interessante daqui É um monte Um monte de esquilo Onde você vai tem esquilinho Ó Aqui tem um negocinho West Hudson De futebol E aqui as bandeiras E temos a bandeira Do nosso querido Brasilzão Aqui Brasilzão Aqui tem um parque Ali era onde a gente viu Ali a estrutura E aqui a rua Vamos pra lá Galera, vim aqui no mercado Olha que legal Esse aqui é um mercado brasileiro Então temos Guaraná, Antártica Barato R$3,19 Você acha que é barato Mas não é barato não, gente É meio caro Meio caro Salsicha aqui só tem nesse tipo assim Não é igual a salsicha do Brasil Bem diferente mesmo Mas aqui é um mercado Que se chama Seabra Tem algumas coisas brasileiras nele Bem legal Bem, como vocês estão vendo É um passeio hoje aí Eu vim fazer esse vídeo na rua Mostrando pra vocês um pouco aqui Passeando Conhecendo aqui, né É bem mais seguro, né Que você pode andar com o celular Sem se preocupar com nada Porque se fosse no Brasil Eu acho que eu nunca fiz nenhum vídeo No Brasil andando na rua com o celular Muito menos eu nem andava Tanto que Que nem eu tô passando aqui Vocês estão vendo essas portas aqui Essas escadinhas com porta Tudo isso aqui são apartamentos A pessoa A casa da pessoa é aqui Tipo aqui A janela aberta Vou passar uma aqui Que a janela tá aberta E a pessoa Não tem problema nenhum Tipo Esse que é o lado bom Dos Estados Unidos, né O Brasil tinha tudo pra ser assim também Mas Tem muita coisa lá errada Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você curte esse tipo de conteúdo Não deixa de se inscrever no canal E deixa aquele like maroto esperto Valeu Fui E deixa eu ativar E deixa eu ativar